O Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, está com inscrições abertas ao curso gratuito de classificação e degustação de café. O treinamento faz parte do programa de formação profissional rural e terá aulas de 23 a 27 de novembro. A inscrição pode ser realizada pessoalmente no Sindicato dos Produtores Rurais de Verginha, a rua Silvio Cogo, número 480, no bairro Vila Paiva. Mais informações pelo 3212 2417.